E aí Confistado Solit Obrigada, Fábio Isso Boa Balança, balança Fábio Boa, grifo! Boa, grifo! Passa! 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 Isso, bom! Isso, bom! Eee! 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 De novo! Eee, Paulo! Chegar mais de cima! Chegar mais de cima! Mais pressão, Adriano! Mais pressão! Eee! 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 Fora a mão! Fora a mão! Giro aqui! Boa! Boa! Eee! 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 De novo! De novo! De novo! Vai dar pressão que vai dar pressão a ele. Vai dando pressão a hírica que ele vai espanando no crio! Eee! 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 Parada, díbude. Vai ficar parada, díbude. Aí eu tô vindo já isto aqui na querida. Eu tô foi fechando. Tá, voqueさん sobeu os poupes, aí fica alto. Tá, voa, irmã! Só uma vantagem, grime. Ó, reimburse. Só uma vantagem, grime. Vai, 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 isso, isso A cabeça do chão, a cabeça da cabeça aí A cabeça do chão, a cabeça do chão 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 A cabeça do chão